A CIDADE NO BRASIL 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 Os outros para agora, não é tu fala? Vamos falar daqui um bocadinho Olha, vamos lá, Missinha id Amor Ali Música Música E aí E aí Vamos lá, opa! Vamos lá! Que rica calçadinha! Ei, Toni! Estas calçadinhas, cuidado! E aí é por aqui! É, só naquela parte, aquela caleira que é tudo, para passar, depois é com a merdação. Que as máquinas de guitarra? E aí é por aqui! Era um filme! Vamos ao aeroporto! Filmámos a bicicleta inteira? E aí é por aqui! 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 É por aqui! Podemos abrir? E por aqui! E por que não? Então andámos a pôr a polha para pôr o sal nele, mas agora a pôr a polha nação. E aí Ei, já vai esperar a ferramenta entre porcas e parafusos. Oxe, já traz tudo. São drogas parafusos, mas o resto tem tudo. Agora já leva. Não, agora pode partir mais isto três vezes, ou quatro. Sete. Sete vezes. Posso partir sete vezes o parafuso. Agora não se devem ganhar os outros partidos também. Ao menos que parte igual, então vai ter a solução. Mas a gente já comprou um alicate. Já temos ferramenta e tudo, pronto, já está resolvido. Olha, e este não tem que sair, hein? Não, isto não é preciso. Ah, isto já não é preciso, este? Ok. Este está agora saque. Está muito grosso. Está aqui, está aqui. Está aqui. Eu trouxe. Oh, eu não brinquei, brinquei. Brinquemos. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Olhe aí? Não. A lágrima. forma ou não. Wicou que Long? Tem muita falta. Tem certeza. Tem muita falta, assim. Não, tem muita falta. Temals que um accidentally flyer em rapha, não. Tem muita grande. Não, olha só, eu não Pit done muito. E ela teve aposta. E a terceira oposta? Está aqui ao topo? 5, 2, mais ao menos... 2, 4, 1 aqui a começar a serra e 2 aqui a começar... E o revolto passa aqui horas? E o revolto passa aqui horas? É? Já passou? Não tem nada. Opa! Queres provar? Filma este! O que é? Desligado? Não! Ai, desligado! O que é? 53,92 km Ainda tenho 3 tracinhos, olha ali Olha ali, olha ali aqui Olha ali, olha Olha aqui, 89, meia bateria Olha aqui, olha aqui Olha, vai ser aqui agora que começa o sofrimento pela bruxa Vamos lá então Aqui tem um fino a tua Não tem mais pra mim Tem mais poucos, só que tu tu é Na cara Que é? Na cara Na cara Deixa ver o que é que ela disse, mas não é fácil. Ui, não. Não, puta. É muito peso, pá. Andai lá, meus meninos. Uh! É o princípio. Comprar uma bicicleta elétrica. Não é preciso tirar. Onde é que vai? Muito bom. Onde é que vai? Muito bem. Muito bom. O Tony. O Tony até aprende línguas. Muito bom. Puta, patina. Não é fácil. Muita pedra. Não é fácil. Tem. 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 . 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 Achei, achei, achei Dia Alguém trouxe as luzes? Achei Alguém trouxe as luzes? Mierda 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar para o camboio. Vamos a comer. Como vai ser aquele? Alto rendimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um bom caminho. Vamos lá. 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 Está um chute bom aqui para acampar. Olha, não chove. Por que é que não está sempre assim? Diz-te cheio, não deve ser baixo. Já disse que tivesse tempo todo assim? É melhor, ela está linda. Tu gostas dela humo? Está uma gravata? Já tem essa água daí? Viva! Extra! Está quase. Vamos ver como é que está a água da piscina. Ui! Não está muito fria até. Só tivesse continha. Não. É assim. Olha, está mais quente do que esta. Ah, sim, sim, está. Vamos lá para nós. Não, vamos lá para nós. Vamos lá para nós. Vamos lá. Vamos lá para nós. Estou com um boi, o Hávaii apitar, hein? Eu vou dar mais um boi, está por mim, está por mim. Passa-me aos outros carros, passa-me lá, pode ficar meio. Balton! Vamos lá, vamos lá. é um buraco lá no bairro é um buraco 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 então é um buraco aliás, como vai? é um buraco E diz o gajo, está ouro mano, diz o gajo, os bobinhos dois gajos são presos, olha vai queimar a bateria agora. Vem, vamos lá. Vamos lá. E pronto! Chegámos! Acabou o pessoal! 24 anos, não era isso que era para os vestidos. Ninguém! Como é, Bobo? Celso! Que tal? Muito max! Foi a mais leve, tive 11kg na ilha. Top! Que tal? Que tal? E que tal? Que bom, Chico? Não diga nada! Não diga nada! Tá bom! Muito bom! É bom tudo, Certo Vani. É bom, Certo Vani. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma